O torcedor Alain, pelos lados do Juventude, tá bom o jogo, né Alain? Tá ganhando três? Ótimo, melhor ainda, tá bom demais o jogo, três a um pra nós e rumo ao título, se Deus quiser. A TV Golasso tá acompanhando de perto o Juventude JP e você também, pelo jeito. Sempre, todo domingo, se tiver jogo no sábado, na sexta, estamos aqui presentes. Aí o garoto Alain, falando aí que é torcedor do Juventude lá, Golasso. Isso aí, velho. O Vigolasso traz o garoto Guto, capitão da equipe, jogo difícil, vai empatando, mas tem um jogador a menos. E agora, o que o professor Beto disse a vocês aí no intervalo de jogo? Dá paciência um pouco, né, trabalhar a bola e sair no contra-ataque com um homem a menos, vamos conseguir essa vitória. Fica mais difícil para o ataque fazer gols ou para vocês nesta hora ali do setor defensivo, Guto? Ah, pesa bem atrás ali, mas com muita competência ali atrás, vamos segurar e uma bola parada, a gente fazer o gol. Boa sorte aí na continuidade do jogo, Vigolasso. Rebrata a onda. O garoto que está jogando pelos lados do Juventude, o empate serve a vocês. O que o professor está falando aí nesse intervalo de jogo? Para nós estarmos mantendo a calma aí, o time está bem, né, começou a entrosar agora no final do segundo tempo. Aí nós vamos estar continuando aí, vamos estar classificando aí com o empate, mas eu classifico, então é um bom resultado para nós. Jogando com um a mais, o que tem que ser feito, onda? É manter a calma, né, e usar o espaço que nós estamos tendo aí. Aí, onda, falando na gola, trajinho da Liga Rio Pretenso, jogo difícil hoje. Professor Beto e o professor do cabelo demonstrando aí, simônimo de paz entre as duas equipes que estão aí buscando a classificação. E aí E aí Obrigado.